A pessoa chega no nutricionista, fala, nutre, eu quero emagrecer, preciso emagrecer. Aí a nutre fala, então vamos fazer uma dieta? Você concorda fazer uma dieta? Vai ser simples, vai ser com alimentos que você gosta, super saboroso, vou te dar opções de receita bastante deliciosas, vai ser fácil. Aí a pessoa fala pra você, não nutre, dieta, eu não consigo fazer dieta. Aí eu falo pra pessoa, então você pode diminuir os carboidratos, se você comer dois, três hambúrgueres na semana, você pode diminuir pra um? Aí a pessoa fala, não nutre, eu não consigo ficar sem o meu hambúrguer. Eu falo, então tá, você continua com o seu hambúrguer, mas a gente então vai entrar com atividade física. Aí a pessoa fala, não nutre, eu prezo o meu descanso, eu não gosto de me movimentar, eu não gosto de atividade física. Aí eu pergunto, e aquela cervejinha do final de semana, você pode evitar, você pode evitar pelo menos aqueles petiscos que são saborosos, mas que só engordam? Aí a pessoa fala, de jeito nenhum nutre, a minha cerveja é sagrada. Então eu falo pra pessoa, então você não quer emagrecer? E aí